Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conselho de CEO. Toda semana a gente conversa aqui nos estúdios da Panflix com as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios, carreira e muito mais. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa e assistir as edições passadas no aplicativo Panflix disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. E no programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Juliano Ota, CEO da Telha Norte. Em um ano em que muita gente ficou dentro de casa, as pessoas resolveram olhar para dentro de casa. Olhar apenas não. Resolveram botar a mão na massa e reformar cada canto que incomodava. Paredes foram pintadas, torneiras trocadas e áreas para o home office foram construídas. Quem surfou nessa onda foram as empresas de materiais de construção. Uma delas, inclusive, liderada por um surfista de fim de semana. Trata-se da Telha Norte, uma rede com mais de 77 lojas no país, comandada pelo executivo Juliano Ota. No ano passado, a companhia cresceu a mais de dois dígitos e agora se prepara para novos saltos. A empresa, uma subsidiária do grupo francês Saint-Gobain, planeja investimentos de 150 milhões de reais para os próximos três anos e vai abrir novas lojas voltadas ao atacado e também unidades menores de bairro. Além disso, vai intensificar a atuação no e-commerce. Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-graduação pela Harvard Business School nos Estados Unidos e mestrado em empreendedorismo pela ESCP na França, Ota vai explicar a estratégia desenhada para a rede e os desafios de digitalizar uma operação que vende cimento e concreto. E a gente já está aqui com o Juliano Ota. Juliano, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Panflix. Obrigado pela sua presença no Conselho de CEO. Sam Brana, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Muito bom. E Juliano, me explica uma coisa. No começo do ano passado, quando chegou a pandemia, todo mundo achou que muitos setores ficaram... as pessoas ficaram preocupadas. Empresas de várias áreas achando que era, de fato, o fim do mundo. Eu queria que você me falasse um pouco como é que foi para o teu setor. Inicialmente vocês ficaram preocupados e depois ficaram surpresos com o que aconteceu? Olha, a gente teve diversos momentos também. Apesar da gente agora olhar o nosso setor pujante, com uma dinâmica muito boa, no começo da pandemia nós ficamos fechados por quase duas semanas. O governo federal e os governos locais não tinham considerado o nosso setor como essencial, como supermercados e as farmácias. Então a gente brigou para que isso fosse considerado, ainda bem que foi considerado, porque a gente teve muita utilidade durante essa pandemia. E depois desses 15 dias, as pessoas começaram a comprar materiais. Mas não foi esse boom inicial. A gente sofreu durante dois meses. A gente teve uma queda expressiva das vendas ali em abril e maio. Só a partir de junho que a gente começou a vender. E naquele momento, a gente começou a ver diversos comportamentos diferentes. As pessoas no início ficaram em casa. Muita gente de home office, muita gente naquela quarentena. Então começaram a fazer principalmente manutenções. Começaram a usar mais os equipamentos da casa. A torneira começou a quebrar, o chuveiro. Então a gente começou a usar mais e a manutenção começou a explodir. Mas os tickets baixos, então aquela frequência maior e o ticket baixo. Depois veio aquele movimento. Falar assim, olha, eu estou aqui em casa, eu estou vendo aquela parede ali que tem um furo, que eu não ligava muito porque eu vi ela uma vez a cada mês. Passou a ver todo dia. Passou a ver todo dia. Passou a incomodar. Eu estava ali no home office e veio ali e falou assim, eu vou pintar essa parede, eu vou colocar um quadro. Aí começou um aspecto de decoração e de melhorias superficiais. E aí, quando a gente começou a avançar mais, dois, três meses na pandemia, as pessoas falaram assim, ué, eu vou ter que passar mais tempo aqui em casa. Então vamos fazer uma reforma. E aí as pessoas começaram a fazer reformas, inclusive pensando em mudar, né? Mudar para o campo, para a praia. E aí também a pandemia começou a ficar um pouco mais controlada. As pessoas conseguiram receber os pedreiros, os pintores dentro de casa. E aí facilitou. E aí começou o boom realmente no segundo semestre. E aí a gente começou realmente a surfar um pouco essa onda que a gente está vivendo até agora. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente está ouvindo sempre barulhos de obra aí nas nossas casas. Agora, tem algum produto específico que as pessoas compraram mais no início da pandemia ou durante esse período todo? Os produtos de decoração foram um grande destaque. Decoração e jardinagem. Muita gente que inclusive vivia nos apartamentos ou vive nos apartamentos começou a querer ter um pouco de verde já que não podia ir no parque. Então a jardinagem se desenvolveu muito e calhou muito bem porque a gente começou essa gama de produtos no final do ano passado. Então jardinagem foi um destaque. Pintura. Porque a gente sabe que pode mudar a pintura ou a cara da casa somente pintando uma parede. Então com cor, com alguma cor diferente. Então esse comportamento foi muito marcante ali no começo do segundo semestre. E agora mais para o final, a obra pesada. Materiais básicos, acabamento, pisos, revestimentos, louças e metais sanitários que estão agora sendo mais demandados. Inclusive a gente está vivendo nessas épocas uma falta de produtos. E também, infelizmente, uma inflação que vem desde a nossa cadeia de fornecimento lá atrás com os fornecedores. É isso que eu ia te perguntar. Essa falta de produtos acontece em decorrência de que as empresas não se prepararam para esse boom? Acharam que não ia acontecer, diminuíram a produção ou teve muita demanda? São os dois efeitos. Muitas indústrias fecharam as portas durante aquele período lá de março até julho. Então isso criou um represamento aí. As empresas esvaziaram seus estoques e aí quando reestartaram as operações já não tinha mais estoque suficiente para dar conta da demanda que já estava alta. E a gente está navegando em demandas que a gente nunca tinha visto antes. Então é recorde atrás de recorde de venda no setor, não somente na nossa empresa. Então é efeito duplo. Falta de planejamento da indústria e também uma demanda muito acelerada por conta do consumidor. Vocês nunca viram crescimento dessa forma? A gente cresceu... É um setor tradicional. A construção nunca cresce 20%, 30%. E no segundo semestre, nossa empresa, por exemplo, cresceu mais de 30%. É um crescimento que eu nunca tinha visto numa empresa. Logicamente, você tem lojas que crescem nesse valor, mas o consolidado da empresa a gente nunca tinha crescido. O e-commerce cresceu quatro vezes no segundo semestre. Aliás, esse é um ponto importante. Você disse aqui que no começo vocês tiveram que fechar as lojas durante 15 dias, as lojas ficaram fechadas e muita gente parou de ir às lojas. Mesmo com as lojas abertas, as pessoas ficarem em casa. Como é que vocês fizeram? Vocês já estavam preparados? O e-commerce de vocês já estava preparado? Ou vocês fizeram algo novo para dar conta da demanda e aproveitar esse embalo? Nós estamos numa jornada de transformação há três anos. Então, quando eu reassumi a empresa em 2018, comecei em 2018, a gente vem se preparando com infraestrutura tecnológica e principalmente com a transformação cultural. Porque a gente não faz nenhuma transformação digital sem uma transformação profunda na cultura da empresa e nas pessoas também que estão jogando com você. A gente vinha fazendo essa transformação e eu acho que a pandemia chegou para mostrar toda a qualidade do trabalho que a gente vinha fazendo. Isso não quer dizer que a gente teve que correr no começo também para dar conta dessa demanda. De um dia para a noite, quatro vezes, é uma coisa que a gente não esperava de jeito nenhum. Então, a gente fez um trabalho muito grande no início da pandemia para se adaptar. Colocamos as equipes no modo ágil, tirando pessoas da operação tradicional e colocando no e-commerce, no televendas, na venda por WhatsApp, para que a gente conseguisse dar conta da demanda. Aceleramos os investimentos em tecnologia e aí a gente começou a vender mais. E o curioso é, as vendas continuaram altas mesmo depois que o fluxo das lojas físicas aumentaram. Você acha que essas vendas, esse comportamento de consumo não vai desaparecer? Não vai desaparecer. Porque, na verdade, a realidade hoje é que não existe uma jornada física e uma jornada digital. As jornadas são híbridas. Porque a gente nota que as pessoas vão na loja fazer uma parte da jornada. Ou seja, vão lá pesquisar, por exemplo, o piso que elas querem. Vão sentir, vão ver a cor, a tonalidade, etc. Eles vão para casa, tem mais tempo, estão mais confortáveis. Eles vão lá e fecham a compra do pedido de piso. O piso é a nossa maior categoria de vendas na internet. Antigamente, antes de montar o e-commerce, a gente imaginava que a gente não ia vender nada de produtos decorativos. O que é contrário. Porque as jornadas, na verdade, elas são híbridas. É o chamado fígital. É o fígital. E depois elas compram o piso, elas compraram alguma coisa que não gostaram, vão devolver na loja. Aproveitam e compram alguma coisa de impulso, compram uma decoração, uma plantinha. E assim vai a jornada. E a gente tem que estar preparado para essa jornada fígital, que é o maior desafio. Tanto na venda, como no serviço pós-venda. Tanto através dos vendedores, o pessoal de loja, como o pessoal do serviço de atendimento ao cliente, o saque. É. Porque, assim, olhando de fora aqui, fica meio difícil de imaginar a pessoa entrando no site e falando olha, agora eu vou comprar, ou no aplicativo, vou comprar um saco de cimento aqui para vir mandar para casa. Isso é mais comum do que se imagina? É muito comum. Principalmente esses produtos técnicos, a gente normalmente tem especificação do pedreiro, do pintor, do encanador. Então fica até mais fácil, porque ele já dá a marca, inclusive às vezes dá referência. Fala assim, vai lá no site da Atelha Norte e compra esse produto. A gente tem um prazo de entrega muito competitivo. A gente chega a entregar em até seis horas, com determinados produtos, no mesmo dia. E a gente não passa a entrega de 72 horas. Então é muito conveniente. A gente pode fazer isso. Logicamente, se os clientes só comprarem cimento, a nossa margem vai lá para baixo. Então a gente tenta sempre tornar o nosso site bem atrativo para ele comprar outras coisas também, como a decoração. Inclusive, dando apoio por WhatsApp e por telefone. Você falou da empresa e dos desafios da transformação cultural. Só para a gente ter uma ideia, quantos funcionários hoje a Atelha Norte tem? Dá uma ideia do tamanho da operação hoje no país. Hoje a Atelha Norte tem 4 mil funcionários. Nós estamos com uma operação forte em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Então a gente está bastante concentrado no sul-sudeste. O nosso plano é expandir para outras regiões. Nós somos parte do Grupo Sangoban, que é um grupo tricentenário. São 355 anos de história. Que está no Brasil há mais de 80 anos. Então a gente tem essa cultura forte de longo prazo, de investimentos de longo prazo. E uma cultura muito voltada para as pessoas. Um capitalismo para stakeholder, não apenas para o acionista, mas para as pessoas, para a sociedade e para o meio ambiente. Então isso é o que nos caracteriza aqui no Brasil. Já são 21 anos que a Atelha Norte pertence ao Grupo Sangoban. E desde então uma construção muito forte. Lógico, com vários movimentos de readequação à estratégia, como esse que eu estou tocando desde 2018. Mas sempre com esse princípio muito forte de respeito às pessoas, ao meio ambiente e à sociedade. Eu vi que vocês vão fazer um grande investimento, um investimento de 150 milhões de reais nos próximos três anos. Onde esse dinheiro vai ser usado? O que vocês pretendem fazer? Eu vi também que vocês têm alguns tipos de lojas. Tanto loja para varejo, maiores, para atacado, lojas de bairro. Eu queria que você me contasse um pouco qual é a estratégia da Atelha Norte. Ótimo. Esse investimento exclui toda a compra de imóveis, de terrenos. Então é um investimento realmente no negócio. Uma grande parte desse investimento será em tecnologia, infraestrutura tecnológica, em sistemas para a gente dar conta dessa evolução do digital. Então a gente quer aumentar a omnicanalidade. Então não somente a nossa capacidade de vender online, mas a capacidade dessa comunicação entre o online e as lojas, fazer com que nas lojas a gente tenha uma prateleira infinita, uma variedade muito grande de produtos, que os vendedores se tornem realmente capazes de enxergar tudo que a empresa pode oferecer, não somente o que tem naquela loja específica onde ele se situa. Então uma grande parte do investimento em tecnologia. Uma outra parte muito importante é em estoque e renovação das nossas lojas, renovação e construção das nossas lojas. Nós temos o Home Center, que é o nosso carro-chefe, que a gente vai continuar acelerando, e nós temos duas novas bandeiras que a gente acredita bastante. A primeira delas é um complemento do Home Center, que é a Atelha Norte já. São lojas de vizinhança, são Home Centers de vizinhança, que são braços estendidos do Home Center, e a partir dali são lojas pequenas, de 200 a 300 metros quadrados, em comparação a 5 mil a 8 mil metros quadrados do Home Center. E ali o cliente pode ter em estoque os principais produtos para manutenção, decoração e construção, e ao mesmo tempo ele pode ter em um ou dois dias a entrega de mais de 40 mil itens que a gente tem no Home Center. São lojas de bairro? São lojas de bairro. E ali com várias conveniências do vendedor, a gente entrega com bicicleta elétrica, enfim, vários fungos diferentes. Quando que começou? Quando vocês começaram a operar esse modelo? A gente começou em 2019, então já vai fazer dois anos. É bem recente. É bem recente. Porque a gente fez um estudo sobre alguns tipos de clientes que a gente não estava captando, que é o cliente mais prático. Aquele cliente que não quer necessariamente viver dentro do Home Center quando está fazendo uma obra. Ele quer resolver a sua vida. Ele quer no máximo sair da casa dele e ir até lá resolver, ou pedir para alguém resolver perto da casa dele. E aí a gente viu que a loja de proximidade, a loja de bairro, era uma boa alternativa, dando todas as soluções para esse cliente prático. Diferente daquele cliente que gosta de Home Center. E são quantas hoje vocês têm? Hoje nós estamos com oito. E o plano é, nas próximas, próximos dois, três anos, é abrir mais por volta de 15 a 20. E logicamente expandir de uma forma, de uma progressão geométrica dali para frente. E essas oito estão em São Paulo ou estão em outros estados? Estão em São Paulo. E o plano é esse ano a gente abrir também no Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma presença muito forte. E essas lojas servem também como mini hubs de distribuição? Exatamente. Vocês vão usar para isso também? Exatamente. O cliente pode comprar ali, receber ali. Ele pode comprar no Home Center e pedir para entregar ali. Ou simplesmente ele pode comprar pelo site e pedir para entregar ali na loja dele. Então, quando ele estiver voltando do trabalho, ele pode ir lá e pegar as mercadorias dele. E do outro lado, a gente tem a nova bandeira, que é a obra já, que é o atacarejo da construção, que aí tem o target dos profissionais. Então, a gente vive para os profissionais e logicamente a gente é aberto ao público em geral. Assim como o atacarejo de alimentos, nós somos o atacarejo da construção, trazendo preços muito competitivos para o público final, que quer realmente economizar. E para o público profissional, uma variedade muito grande, disponibilidade de estoque e também preços que valorizem essa fidelidade dele. Preços por quantidade. Então, ali, eu acho que a gente vai ter um sucesso absurdo. Essa vocês já têm alguma loja? Abrimos uma há um mês atrás. Há um mês? Há um mês atrás. Em Campinas. Ah, em Campinas. Do lado, inclusive, de um atacarejo alimentar, ali na região de Amoreiras. E nós estamos com muita esperança. Devemos abrir mais uma agora no começo de 2022, na capital. E aí a gente vai fazer uma expansão nacional. A vocação dessa empresa, dessa rede, é virar uma empresa separada dentro do nosso grupo. Ah, vocês vão fazer um spin-off dessa empresa. A ideia é ter quantas unidades dessa empresa? Olha, nós estamos planejando nos próximos cinco anos de ter pelo menos dez unidades. São unidades grandes, unidades de 8 a 10 mil metros quadrados. Então, aqui, a gente vai virar realmente uma rede de tamanho importante. Essa é uma rede, na verdade, para servir os pequenos comerciantes também, né? O pequeno comerciante vai lá, compra um monte de produto para vender na lojinha dele, é isso? Isso, é a revenda, é o construtor, é o pedreiro, o pintor. Então, é o pequeno profissional, normalmente. Normalmente, o grande profissional, a grande construtora, a grande loja, compra direto do fabricante. Então, esse daí não é o público que a gente vai priorizar. Logicamente, está aberto a todo mundo. E o público final é aquele público que quer realmente colocar mais a mão na massa, quer fazer economia. Então, ali a gente vai ter um ambiente mais rústico, não é um ambiente mais sofisticado como o home center, mas ali ele vai ter o estoque para levar para casa, se ele quiser economizar, inclusive, com frete. Mas esse cliente vocês já atendiam nas lojas tradicionais que vocês têm, né? Por que surgiu a necessidade de criar uma nova bandeira e dessa bandeira virar uma empresa separada? Bom, eu prefiro me canibalizar do que outros me canibalizem. De fato, eu vou tirar alguns clientes da Telenote, certamente, que vão estar mais atraídos por esse ambiente mais rústico, mais econômico. E, certamente, a gente vai atacar um público que a gente não estava atacando, que são os profissionais. Os profissionais da construção que estão carentes hoje de um formato assim. Eu acho que já está bem maduro para chegar a um formato para atendê-los, principalmente o pequeno. O pequeno sempre fica naquela... Ele não é nem bem atendido pelo home center e nem bem atendido pelo fabricante. Então, a obra já chega para atender, para acolher esses clientes menores e tratá-los como eles merecem ser tratados. Você costuma ir para a loja? Muito. Acompanhar a venda, enfim. Você faz esse tipo de trabalho também? Eu adoro. É uma das coisas que eu mais gosto. Ultimamente, eu tenho feito muito virtualmente. Inclusive, a gente tem uma iniciativa que a gente começou na pandemia e a gente vai continuar. De ter contatos permanentes com os vendedores e com a equipe de loja, inclusive do CD, virtuais. A gente instituiu uma live semanal que nós fazemos todas as sextas-feiras em que eu me comunico, eu falo e recebo inputs das 4 mil pessoas de toda a organização. E fora isso, a gente colocou diversos mecanismos de comunicação, a gente colocou visitas virtuais durante esse período, mas fora essas visitas virtuais, a gente tem visitas físicas permanentes. A gente tem a sorte de ter a nossa sede em cima da nossa principal loja. Então, você só descer a escada, você já... Não tem um dia que eu não passo pela loja. Então, isso me dá um conforto, porque eu estou sentindo ali, pelo menos na loja marginal, que é onde a gente fica, e também ouvindo bastante das outras lojas de uma forma mais virtual. E eu tenho um hábito também de visitar as regionais. Eu vou todo mês para o Rio Grande do Sul, na nossa outra sede, junto com as outras lojas, para sempre escutar. Eu acho que a tônica da minha gestão é escutar bastante e tentar estar o mais aderente possível à ponta. Qual é o papel do líder hoje? Sobretudo agora, nesse ambiente que a gente está vivendo. Eu acho que o líder é um grande potencializador. Ele não é mais aquele que dá ordem, ele não é mais aquele que dá direção. A direção a empresa tem que ter. Eu acho que a empresa que é moderna é uma empresa que tem um propósito que é um pouco maior do que simplesmente vender. Eu costumo dizer que as empresas não estão aí para vender. Elas estão aí para servir algum propósito, alguma dor, e depois elas vendem como consequência. Então, eu sempre falo, servir antes de vender. E na nossa transformação, a gente colocou o propósito como o início dela. O início dela potencializado por alguns valores. E eu sou o porta-voz principal desse propósito. O nosso propósito é facilitar a obra. Então, qual é o meu papel? É fazer de tudo para que as pessoas, na ponta, consigam facilitar a obra dos nossos clientes. E aí eu tenho um papel muito importante de falar isso e de ouvir. Então, o meu papel principal é animar essa equipe através da escuta e através da inspiração desse novo propósito. E, logicamente, eu tenho que formar uma equipe de alta performance. Você, eu acompanho você nas redes sociais e eu vi recentemente que você estava lendo um livro escrito pela mulher pela mulher que foi a responsável pelo RH da Netflix, pela cultura da Netflix, enfim. E hoje tem um frenesi, todo mundo hoje quer virar uma Netflix, uma Amazon, um modelo Facebook, Google, enfim, as empresas modelos do Vale do Silício. Como é que você enxerga isso? E eu queria te perguntar o seguinte, é possível empregar uma política que é vista no Vale do Silício numa empresa tradicional que trabalha no fim do dia vendendo tijolo e concreto? Eu acho que é totalmente viável. E eu gostei muito desse livro, Sambrana, porque é um livro que, independente do seu grau de conservadorismo, do seu setor ser conservador ou não, você consegue aplicar diversas coisas. A gente vem de 355 anos de história, de um setor conservador como a construção, de um país conservador que é a França. Mas eu gosto sempre de lembrar que o nosso CEO, uma vez ele falou, olha, nós somos uma startup de 355 anos. Então, essa é a filosofia que nós temos. A gente tem bastante autonomia na Sangoban. Ainda assim, nós temos bastante regras muito diferentes do que tinha na Netflix. E essas regras vão continuar existindo. Por exemplo, avaliação anual de desempenho. É uma coisa que existe, como na maior parte das empresas. Na Netflix, eles aboliram isso, porque achavam que gastavam muito tempo com isso e era muito longe dos fatos que aconteciam ao longo do ano. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma avaliação anual lean, mais simples, e aplicar os feedbacks, sejam mensais ou trimestrais, ou até mesmo constantes, com a nossa fase de vendas, que é o que a gente aplica. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo que eu acho que dá para aplicar demais é praticar a honestidade. Na Netflix, é uma honestidade bruta, mas só de falar de honestidade, eu acho que já estou satisfeito, que é o que a gente tem aplicado na nossa empresa. Então, falar claramente, não só das coisas boas, reconhecendo bastante, mas também falando dos desafios. Eu queria te perguntar uma coisa em cima disso. O brasileiro, ele não é muito sensível em relação a esse tipo de feedback? Leva para o lado pessoal? O brasileiro é o gentil. Você trabalhou fora também, né? Eu trabalhei 10 anos fora do Brasil. Me conta um pouco em relação a isso. Não tem uma diferença? Você pegou num ponto-chave. O brasileiro é o gentil. Ele é o gentil, tanto na fala, no cumprimento, não gosta de dar notícia ruim, não gosta de fazer um feedback negativo e também não gosta de receber. Não tem esse hábito. E quando a gente olha uma cultura como a americana, como a francesa, é direto. Você dá feedback negativo como você dá um feedback positivo. No Brasil, é mal interpretado às vezes. Eu tenho a cultura de misturar os dois. Eu não me furto de dar o feedback rápido, mas eu acabo colocando um pouco mais de modos a isso. Eu estava conversando outro dia com a nossa diretora de recursos humanos e eu estava pensando o seguinte. Eu falei assim, não adianta a gente fazer treinamento de feedback só para os gestores. Porque se você dá o treinamento de feedback dos gestores, e fala assim, olha, você tem que ser direto com o seu funcionário. O seu funcionário não está preparado para isso. Então, eu falei para ela, a gente vai fazer um treinamento geral de feedback e eu vou ser o primeiro a receber esse treinamento de como dar e como receber. Eu estou nessa. E a gente precisa dar o treinamento para os 4 mil funcionários de como dar o feedback e como receber. Porque a gente tem esse traço cultural. Não adianta a gente esconder e achar que a gente vai ser que nem o Netflix, que amanhã a gente vai começar a dar feedback positivo e a outra pessoa vai ficar sorrindo achando que aquilo é bom, que é um progresso para ela. Não, ela vai ficar doída, dolorida. Então, a gente vai precisar treinar e a gente vai precisar praticar. E eu vou precisar dar o exemplo para que isso realmente se perpetue aí na organização. É, porque no fim do dia a crítica também constrói, né? Totalmente. Mas a gente precisa estar preparado para isso e sabendo o que é a regra do jogo. É isso aí. Juliano, a gente está caminhando para o fim do programa, infelizmente, porque a gente tinha muito assunto aqui ainda para falar, mas eu sempre pergunto aqui o conselho do CEO. Qual é o seu conselho para quem está assistindo, para quem está escutando esse programa? Olha, eu tenho dois conselhos, Sambrana. O primeiro deles é que se vocês ouviram alguma coisa que soa como um conselho, nada mais vale de um conselho se ele é aplicado. e eu acho que cada vez mais isso é verdade. As pessoas não conseguem mais tolerar a discrepância entre a fala e a execução. Eu acho que isso no mundo empresarial é verdade e eu acho que na vida pessoal também. A gente tem diversos exemplos de sucesso e de fracasso, dependendo se você segue a risco que você fala ou não. Então, acho que o primeiro conselho é esse. A gente tem que garantir a execução no final, principalmente nas empresas de varejo, em que a gente tem uma base muito grande de seres humanos. A gente precisa fazer um esforço muito grande e a comunicação é fundamental. Intensidade e frequência na comunicação. E o outro, mais sobre a transformação das empresas, eu acho que a gente não pode se iludir sobre as transformações das empresas. Elas são longas. Eu estou há três anos nessa transformação. Eu sei que a gente caminhou bastante, mas eu ainda tenho pelo menos mais um, dois anos aí para consolidar o trajeto. mas as transformações são longas. A gente não consegue fazer uma transformação digital, transformação de empresa em menos de quatro, cinco anos. Então, a gente precisa começar realmente das bases. Não dá para ignorar as equipes. A gente precisa trocar realmente as equipes que não funcionam e a gente precisa estabelecer realmente um propósito, porque as pessoas já não mais estão na sua empresa pelo dinheiro ou pelos seus belos olhos. Elas estão lá porque elas acreditam no propósito e querem algo mais do que simplesmente a parte financeira ou a parte transacional do trabalho. Maravilha. Obrigado, Juliano Ota. Obrigado, Sambrane e um abraço a todos os ouvintes e telespectadores. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Juliano Ota da Telha Norte fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais. Conselho de CEO com Carlos Sambrana E nesse Mês da Mulher preparamos um especial com duas mulheres positivas. A doutora Caroline Regada que é médica intensivista e nefrologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a doutora Isabela Borges que é advogada, criminalista e co-identizadora do projeto Sentinelas. Então anota aí segunda-feira às quatro e meia da tarde na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero. Baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Os limites da lei da física aceleram na mesma velocidade da tecnologia embarcada nas hiper máquinas? O Máquinas na Pan dessa semana vai mostrar pra você a quebra de recorde mundial de velocidade do SSC Tuatara que chegou a 455 km por hora na pista de pouso do Space Shuttle localizada no Kennedy Space Center na NASA, na Flórida. O carro mais rápido do planeta e muito mais no Máquinas na Pan que vai ao ar nesse sábado às 10h30 da manhã no canal Jovem Pan News Jovem Pan Esport e também na Panflix. Espero você! Máquinas da Pan O que vai acontecer com a Lava Jato? Quais são as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal? E quais as inseguranças causadas por ele? Nesta segunda nove e meia da noite a Procuradora da República Tamea Damelon vem ao programa responder a essas e outras polêmicas. Direto ao ponto para assistir Baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos É grátis Design, segurança Infotainment Tecnologia e muitas outras grandes novidades do Volkswagen Nivus Tudo isso você vai conhecer melhor agora no Pancadão de Prêmios Hoje eu vou apresentar para você a segurança embarcada no Nivus Comfortline 200 TSI Detector de fadiga câmera de ré sensor de estacionamento traseiro e dianteiro seis airbags dois frontais dois laterais e dois de cortina Todos esses detalhes de segurança garantiram a nota máxima no N-Cap Muito conveniente também os espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função Tilt Down do lado direito que facilita muito a manobra de estacionamento próxima da guia da calçada Sistema Isofix para fixação da cadeirinha do bebê e Top Tether mais uma proteção para criança Você pode espelhar também o celular através de Wi-Fi sem a necessidade de fio conectado à porta USB Essa é uma segurança a mais já que você não precisa expor o seu celular Além disso o sistema Valet quando ativado pode ser programado para bloquear todas as informações até que você digite uma senha de 4 dígitos previamente definida pelo proprietário do veículo Uma tecnologia que eu valorizo muito nos automóveis é o ACC Adaptive Cruise Control que traz muita segurança e conforto para todos os ocupantes do veículo Você programa a distância para o carro da frente e a velocidade Caso alguém cruze a sua trajetória o Nivus reduz a velocidade e assume a velocidade desse carro e mantém a mesma velocidade e distância programada Trabalhando em conjunto com o ACC está o monitoramento frontal de veículos e o sistema de frenagem autônoma de emergência AEB City Emergency Brake que evita uma colisão frontal até 50 km por hora freando automaticamente e sem qualquer interferência do motorista o veículo identifica o risco eminente de acidente Em velocidades superiores o sistema também atua com o propósito de evitar danos maiores aos ocupantes O Adapted Cruise Control na neblina é muito útil e seguro já que aquilo que você não consegue enxergar devido à neblina o sistema está vendo e aciona o Emergency Brake caso se faça necessário Outra alternativa bem legal é o Post Collision Brake Eu explico O sistema freia o carro depois da colisão evitando um segundo choque já que o carro não volta por meio da pista e evita colisões sequenciais É isso aí o nosso pit stop com a segurança do novo Volkswagen Nibus fica por aqui e não esqueça de assinar o nosso site pancadãodepremios.com.br Com o Pancadão da Pan você pode colocar esse SUV Coupé na garagem da sua casa Pancadão da Pan todo dia uma pancada de prêmios para você Os números da Jovem Pan Digital não param de crescer Em 2020 fomos vencedores do prêmio e peste na categoria notícias e comunicações Finalizamos o ano com meio milhão de downloads do Panflix ultrapassando grandes marcas do mundo Já são 30 milhões de usuários únicos no digital e 250 milhões de page views O programa Kingus nos is conquistou um bilhão de views no YouTube Com apenas 15 programas desde a estraiga o Direto ao Ponto bateu mais de 5 milhões de visualizações E o Morning Show completou 500 milhões de views Muito obrigado O reconhecimento do público é o nosso maior incentivo para 2021 Todo o conteúdo do grupo Jovem Pan na palma da sua mão Para assistir baixe Panflix na sua loja de aplicativos É grátis Papo de Setorista Toda segunda-feira a partir das 6h30 da tarde O time de especialistas do seu clube do coração entra em campo aqui na Jovem Pan E aqui você confere todas as notícias as novidades do único brasileiro tricampeão mundial O São Paulo Futebol Clube para você O Santos de Pelé O Santos de Neymar O Peixe também é assunto no nosso encontro semanal Santos O Palmeiras também não vai ficar de fora Nós vamos entrar na academia de futebol com os bastidores do maior campeão do Brasil Toda segunda-feira aqui no Papo de Setorista as informações do Corinthians dentro de campo fora de campo os bastidores fique ligado e vem com a gente Papo de Setorista Para assistir baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos É grátis A reportagem da Jovem Pan está a 24 horas de plantão Já na madrugada a nossa equipe decide os pontos em que os repórteres serão enviados logo no começo da manhã e aí eles vão já para pontos estratégicos da cidade e enviam as informações em tempo real para os ouvintes e para os espectadores Os nossos repórteres vão para onde precisar e a gente não está só em terra não o nosso drone envia em tempo real imagens aéreas de trânsito acidente o que estiver acontecendo na cidade Bom, aqui no Brasil a gente conta com os repórteres de todas as afiliadas da Jovem Pan a Jovem Pan está presente em praticamente todo o Brasil E no mundo afora a gente também tem correspondentes nos Estados Unidos e na Europa que trazem todas as informações de lá Aqui na Jovem Pan a notícia chega até você Olá, tudo bem? O especial está explicado deste fim de semana começa com um assunto polêmico No dia 8 de março o ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin anulou todas as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato A decisão monocrática devolveu ao Petit registra os direitos políticos e provocou diversos questionamentos sobre a atuação do STF Você vai entender porquê Eu vou te explicar também sobre o Open Banking o programa que está em fase de implementação pelo Banco Central e que promete aumentar a concorrência entre as instituições financeiras Saiba como esse sistema vai funcionar E por último uma curiosidade que atravessa gerações Você pode até estar sem sono mas se ver alguém bocejar logo já começa a abrir o bocão Vou te mostrar por que o bocejo é tão contagioso Vamos nessa? Tá explicado A decisão monocrática consiste em uma determinação proferida por um único magistrado Na primeira instância geralmente o juiz responsável pelo caso decide o processo sozinho Já em instâncias superiores a regra geral pelo menos na teoria é que as resoluções sejam estabelecidas de forma colegiada Porém há situações previstas no Código de Processo Civil em que as decisões monocráticas são permitidas É o caso de pedidos urgentes e julgamentos de temas que já foram amplamente analisados e com jurisprudência E olha só esse dado Das quase 15.700 decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal neste ano até agora 86% foram monocráticas Para os críticos este acesso de resoluções unilaterais coloca em xeque a imparcialidade e a credibilidade das determinações uma vez que ficam sujeitas a interpretações de um único magistrado ao passo que quando são proferidas pelo plenário sob a análise de múltiplas experiências e visões tendem a ser menos subjetivas e mais democráticas Justamente o inverso do que ocorreu depois que o ministro do STF Edson Fachin anulou monocraticamente todas as condenações do ex-presidente Lula proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba A medida mergulhou o país num cenário de incertezas políticas jurídicas e até econômicas Enquanto alguns juristas defendem que a decisão de Fachin foi acertada outros apontam várias inconsistências E esse é apenas um de uma série de episódios decididos unilateralmente e que geraram repercussão No ano passado o ministro Marco Aurélio Mello determinou de forma monocrática a soltura do traficante André do Rep Pouco depois o plenário do Supremo reverteu a decisão mas o criminoso já tinha escapado e continua foragido Neste ano o ministro Alexandre de Moraes mandou prender em flagrante o deputado Daniel Silveira Só que neste caso após análise do colegiado a prisão foi mantida No fim do ano passado pouco depois da posse como presidente do Supremo o próprio ministro Luiz Fux defendeu que fossem realizados mais julgamentos colegiados e menos unilaterais Mas pelo visto isso ainda está longe de acontecer Está explicado Quanto mais informações o banco tem sobre você mais fácil o acesso aos serviços que ele oferece É por isso que geralmente o correntista acaba concentrando as movimentações financeiras onde já tem histórico de crédito mas isso deve mudar a partir deste ano com a implementação do Open Banking ou sistema financeiro aberto pelo Banco Central O programa vai permitir que instituições autorizadas pelo órgão compartilhem dados pessoais e bancários de clientes mediante consentimento Como mais bancos terão acesso ao histórico de correntistas a tendência é que haja maior competição mais opções para o consumidor buscar tarifas e condições vantajosas e menos burocracia Tudo isso vai permitir a oferta de serviços e produtos sob medida para cada cliente como explica o chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central João André Pereira O potencial do Open Banking é muito grande poder usar pedaços de várias e serviços informações de várias instituições financeiras e trazer num mundo compartilhado para aquela pessoa para aquele usuário a gente está falando no limite da pessoa criar seu próprio banco tem muita coisa do Open Banking que as pessoas vão que modelos de negócio que vão ser criados quando esse compartilhamento for permitido Na prática o programa vai funcionar assim Imagine um correntista de um banco A interessado nas taxas de empréstimo do banco B com o qual nunca teve relacionamento Hoje essa pessoa teria dificuldades de obter algum crédito no banco B Certo? Com o Open Banking vai ficar mais fácil Bastará que o cliente solicite o compartilhamento dos seus dados entre os bancos A e B Essa solicitação deverá ser feita à instituição que vai receber essas informações que no caso é o banco B Todo esse processo será feito por meio de canais eletrônicos que deverão garantir a segurança das informações Bancos maiores são obrigados a aderir ao Open Banking Os de menor porte portanto podem integrar a rede de forma voluntária Segundo o Banco Central a primeira fase do programa já foi implementada e consistiu na disponibilização de informações ao público sobre as instituições participantes A previsão é que a fase 2 seja concluída em julho deste ano quando os clientes já poderão solicitar o compartilhamento de seus dados A expectativa é que até o fim de 2021 o sistema esteja em pleno funcionamento Tá explicado Bocejar é uma ação fisiológica involuntária que envolve vários músculos do corpo e que se caracteriza pela abertura considerável da boca com uma inspiração de grande quantidade de ar É um comportamento natural não só dos humanos como também de parte dos animais De forma geral tá ligado ao sono mas também pode se manifestar em situações de cansaço estresse e ansiedade Há diversas teorias para explicar os efeitos biológicos do bocejo A mais aceita diz que o movimento tem a função de auxiliar na regulação da temperatura corporal Existe também a que diz que o bocejo serve para manter o indivíduo acordado Uma outra defende que o objetivo é elevar o nível de oxigênio no organismo E tem ainda a teoria que afirma que não passa de um comportamento herdado de comunicações primitivas sem nenhuma utilidade fisiológica Seja qual for a finalidade os cientistas concordam num aspecto Ele é sim contagioso Só de ouvir falar sobre o assunto imagino que muitos que estão me acompanhando agora acabaram bocejando também Mas por que isso acontece? Uma das explicações mais plausíveis está relacionada aos chamados neurônios espelho Células do sistema nervoso ligadas à percepção socialização e ao aprendizado por observação Essas estruturas foram descobertas por pesquisadores italianos na década de 90 após observarem um comportamento de macacos Os estudos mostraram que só de ver outros animais fazendo alguns movimentos atividades cerebrais desses macacos eram acionadas como se também estivessem reproduzindo as mesmas ações mesmo sem executá-las Esta seria então uma das principais razões para o bocejo ser tão contagiante Quando alguém vê o outro bocejando uma área do cérebro ligada a esses neurônios espelho é ativada e como se trata de uma ação involuntária o observador tende a bocejar também Mas lembrando trata-se de uma teoria ainda que bastante aceita ainda há muito o que desvendar sobre esse fenômeno que apesar de tão primitivo ainda é cheio de mistérios Está explicado? Até a próxima Está explicado Tchau 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 Tchau